Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal de rotina de encomenda. Deixa eu mostrar pra vocês a situação que está o meu ateliê. Bom, gente, eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês, mas olha só isso. Bom, meus amores, eu fiz muita amostra, tirei muita foto, dá pra ver, né? Pela bagunça aqui, fiz bastante coisa. Eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês, mas deixa eu dar uma organizada, pelo menos por alto nesses negócios aqui, porque o trem tá feio. Tenho muita coisa legal pra mostrar pra vocês, coisa de portfólio que eu fiz, mas eu vou dar uma ajeitada aqui primeiro e depois eu mostro tudo certinho pra vocês, tá bom? Bom, gente, não tá 100%, mas já deu uma melhoradinha só pra mostrar pra vocês, depois eu finalizo. Deixa eu puxar aqui minha cadeira. Vamos lá. Eu finalizei o kit do Mickey, ó. Ele ficou assim. Ficou muito lindo. Aí nesse eu coloquei o laço preto. Esse daqui eu fiquei em dúvida entre o amarelo e o vermelho, né? Aí eu coloquei o amarelo, eu achei que ele combinou mais. Mas se o cliente quiser trocar, né, pode trocar a cor do laço depois. Ó, ficou assim. E eu estou passando muita raiva com a minha máquina. Ela tá cortando torto. Tá vendo? Ela vim que eu não vou ganhar errado. E ó, que é a Camel. Ó, aqui dá pra ver mais. E ó, que é a Camel 3 que tá fazendo... Camel 3, não. É a Camel 4 que tá fazendo isso, tá? É a máquina nova. E eu já calibrei, já fiz de tudo e eu não sei mais o que fazer. Fora os material que eu perdi, que ela cortou assim... Tudo, tudo torto. Ó, a caixa quadrada com alça ficou assim. Muito cuti-cuti. A caixa lanchinha. A maleta. Ó, o preto ele ficou bem bonito. E agora, ó, o chevron não sumiu, tá vendo? Tá impresso também. Assim. E aí eu fiz a caixa surpresa. Assim, eu deixei as laterais. E fiz também a caixa Gablin. Aqui também cortou, ó. Vincou bem tortinho, né? Mas... Paciência. Eu vou começar a fazer minhas artes agora todas de forma estratégica. Pra se a silhuete cortar um pouquinho errado, vincar no lugar errado, não acontecer isso de dar pra ver. Vamos ver se vai dar certo, né? Deixa eu colocar o kit pra cá. Pra eu poder mostrar os outros dois que eu fiz. Esse é da Sky. Eu já tinha feito a arte dele há um tempinho já. Só que eu não tinha tido tempo pra imprimir. Aí eu imprimi ele ontem e finalizei hoje. Ai, que lindo que ele ficou. Ó, também vincou no lugar errado, mas tudo. Paciência. Ó. Ele é todo rosinha. A maleta. A caixa quadrada com alça. Deixa eu ver aqui a outra. A lanchinha. A caixa surpresa. Eu tô fazendo sempre todos os itens pra poder tirar foto, né? Mesmo se o cliente não tiver pedido. Esse daqui, inclusive, ele é de portfólio mesmo. Eu já tive algumas procuras, mas assim, não tem nenhum cliente esperando essa amostra não, né? O do Mickey, que tem uma cliente esperando. Esse da Patrulha também. O do TikTok que eu fiz esses dias também tem cliente esperando. E da... Do Money Crash também. Ó. É... Eu fiz esse da Patrulha Canina. Luxo. Deixa só a tua bata aqui dos meus pais passarem. Pronto. É... Eu fiz ele no luxo, porque a cliente pediu. Olha só que lindo que ele ficou. Ele é em apliques. Aí ele vai com o chatão. Com o chatão. É a coisa mais linda. Ó. E aí, a caixa pirâmide. Ficou muito linda. Eu amo fazer esse kit luxo. Os que eu mais gosto. É o clássico e o luxo. O clássico fica em primeiro lugar, porque ele é bem mais rápido de fazer. Então, consigo fazer mais ao mesmo tempo. Então, prefiro. Mas também gosto muito do luxo, porque ele fica muito lindo. Ó. A caixa... Lanchinho. Ficou assim. A caixa quadrada com alça. Olha só. Ficou muito lindo. Aí, os meus kits luxo. Eles vão com aplique na frente. Com laço e chatão. Esse que é o diferencial do meu kit luxo e do kit clássico. Lembrando que esses... Essas são as minhas ornamentações. Então, vai ter kit luxo e kit clássico de outras pessoas que vai ter ornamentações diferentes, tá? Essa é a minha ornamentação que eu escolhi. Ó. A caixa maleta ficou assim. A caixa... Surpresa. A surpresa eu fiz ela no clássico, né? Porque eu não tô fazendo elas no luxo. Mas não por enquanto. E a caixa Gabli. Que também ficou muito, muito, muito linda. Perfeita. Pronto. Essas foram as caixas que eu fiz. E que eu tirei foto. Tirei foto de tudo isso hoje. Tô bem exausta. Aí, eu fiz também os porta-bis. Desses mesmos temas, ó. Da patrulha. Tem mais um da patrulha. Aqui, ó. Fiz quatro da patrulha. Porque ele tem bastantes elementos, né? Fiz dois do Mickey. Olha só que lindo que ele ficou. E aí, eu fiz dois também da Sky. E o outro tá aqui. Assim. E aí, gente. Tenho aqui itens novos pra o meu portfólio. É... Eu sempre vi muita gente vendendo esses saquinhos metalizados. E aí, eu resolvi comprar. E fiz aqui algumas amostras pra poder postar. Já tirei foto deles também. E vou começar a divulgar pra ver se consigo vender. Aí, eu fiz, ó. Da bailarina. Da Alice. Aí, eu comprei tamanho P. M. E tamanho G. Certo? E aí, ó. Tem da Alice. Tem da Barbie. Da Chapeuzinho. Tem da Ariel. Olha que linda. Deixa eu ver. Chapeuzinho. Deixa eu tirar esses que eu já mostrei. Deixa eu virar aqui pra poder mostrar direitinho, ó. Da Chapeu. Da Branca de Neve. Do Bosque. Branca de Neve. Aí, eu tô fazendo os três tamanhos sempre com a mesma arte, né? Fiz a Arca de Noé Menino. Olha só que linda que ficou. Do Carros. Relâmpago McQueen. E aqui tem do Carros. Esses foram os temas que eu fiz, por enquanto, pro portfólio. Eu já tenho várias outras artes também prontas de outros temas, né? Mas, eu vou deixar essas por enquanto. Eu vou postar e ver se eu consigo vender. Ah, e quase que eu esqueci. Esses aqui, eles já estão desmontadinhos assim. Mas, só pra vocês terem uma ideia. Eu fiz da Poderosa Chefinha também. Pra uma cliente que ela pediu pra dar uma olhada. Fiz ele no clássico e ficou a coisa mais linda. Esse é um dos meus temas preferidos. Eu achei eles muito, muito, muito fofos. Olha só. Aí tem a caixa Milk e Cone também. Só que aqueles eu... Não sei onde que eu coloquei. Então, tá só isso aqui por enquanto. Ficou muito lindo. E agora eu vou desmontar essas caixas. Pra mim poder liberar espaço. Vou desmontar as do TikTok e do Minecraft também. Porque eu ainda não tinha desmontado. E continuar aqui a minha produção. Estamos fazendo aqui o topo de bolo. Ó, tem o topo de bolo da Peppa. Pra sair. E o outro da Barbie. Que são pra amanhã. Aí eu vou finalizar eles também. E é isso. Depois eu volto pra mostrar mais coisa pra vocês. Prontinho, gente. Eu dobrei todas as amostras. Coloquei ali. Ali estão as minhas bandejas vazias. Ainda vou achar um lugar melhor pra elas. Mas por enquanto eu deixei elas lá. E aí aqui o que eu tenho pra finalizar. Esse kit da ovelhinha já está finalizado com todos os laços. Já vou embalar ele. Aí tenho esse do Bosque. Pra finalizar. O do Mundo Bita. E aí tenho esse da Balarina também. E esses convitinhos. E aí tem alguns outros também pra mim imprimir. E preciso finalizar os topos de bolo que é pra amanhã. Então, vou focar agora aqui nos pedidos. E depois dou uma atualizada pra vocês. 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 Bom, meus amores. Como vocês viram. Terminei de embalar o kit da ovelhinha. Eu coloquei a caixa cone e a milk juntas. Porque acabou o meu saquinho menor. Coloquei a caixa canuda e as maletinhas também juntas. Porque eram pouquinhas. E aqui eu coloquei todos que eu tô mandando de brinde. Que são aquelas amostras. Como já tá no nome da criança e eu iria ter que jogar fora. Então, tô mandando de brinde pra ela poder guardar de recordação e tudo mais. Então, agora eu vou terminar de embalar essa encomenda aqui. E aí eu já vou pras próximas, tá bom? Bom, meus amores. Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. De se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo.